Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, bocado e capacitado Em tacar pote nas novas Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tua Tua Vip Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai O Tua Vip Isalando o corpo do pai